Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. Neste momento, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e a diretora-geral da ANP, Magna Chambriardi, concedem entrevista coletiva à imprensa sobre o leilão do campo de Libra que aconteceu há pouco. Acompanhe. O que nós precisávamos é que houvesse um consórcio ganhador. Houve um consórcio, que está dentro rigorosamente das regras. Nós vamos receber 15 bilhões de bônus de assinatura e teremos até 70% de rendimentos para a União Federal através da devolução em óleo e royalties e imposto de renda e outros encargos. Eu queria complementar aqui, dizendo para vocês o seguinte, o consórcio vencedor teve cinco empresas, sendo que dessas cinco empresas nós temos a segunda, a terceira, a sétima, oitava e a décima empresa de maior valor de mercado das empresas de energia do mundo. Tivemos três empresas nacionais, a Petrobras e as duas chinesas, tivemos duas empresas internacionais europeias, a Shell e a Total. Sucesso maior do que esse. Era difícil de imaginar. Presidenta Miliano Guanella, TV Suíça. A gente fica um pouco surpreendido. Na víspera se falava de uma predominância, de um favoritismo, por lo menos para a empresa asiática, da China em particular, mas temos visto que, como a senhora falou, se abriu. Isso significa que também no interesse do governo brasileiro, para a Libra, que é o mais importante do Prestau, a ideia é compartilhar também o futuro com quanto maior pode ser um consórcio também com uma empresa europeia nesse estilo. Isso pode marcar uma tendência também para o futuro? Não tem um empate estratégico só para o Brasil, nesse caso a China, mas tem vários. Veja, a Petrobras, que é uma das maiores empresas, das maiores petroleiras do mundo, com grande tecnologia, com ciência, nessa matéria, terá 40% do consórcio. A Shell, que é expressiva, mais 20%. A Total e as duas chinesas que completam o consórcio. Para o futuro, nós não temos ideia do que vai acontecer. O fato é que este é um bom exemplo de começo da exploração do Prestau. Bruno Cruz, TV Brasil. Vou insistir um pouco na pergunta do colega do Globo, para tentar entender melhor. Como teve só um lance, a União ficou com o mínimo que ficou estabelecido. Existe alguma frustração em relação a essa questão de ter tido só um lance? E se vai ter mudança nos próximos, para, de repente, a gente ter mais concorrência? Porque, afinal, o leilão vem pela concorrência, não é isso? É. Nenhuma frustração, na medida em que nós temos um bônus de assinatura, que é considerável, e tivemos o mínimo estabelecido de 41,65%. Portanto, nenhuma frustração. Bruno, quando você considera uma participação governamental mínima de 75% e uma participação da Petrobras de 40%, o que você tem é um retorno para o governo de mais de 80% desse óleo de Libra. Isso significa uma das maiores participações governamentais do mundo. Então, frustração nenhuma, de novo. O que aconteceu foi um sucesso absoluto, onde Libra terá como resultado para o governo brasileiro um montante da ordem de trilhão de reais ao longo de 30 anos de produção. Ninguém pode estar triste com isso. Ao contrário, nós estamos muito orgulhosos de estar participando de tudo isso. Denise Luna, da Folha de São Paulo. Eu queria, de novo, tocar nesse assunto do retorno mínimo para o governo de 41,65%, que, obviamente, se tivesse concorrência, vocês teriam um retorno muito maior. E, em vista disso, se vocês pensam em mudar o modelo de Petrobras operadora única e uma participação muito grande do governo dentro da governança do Comitê Operacional? Nós não estamos considerando essa hipótese. Em primeiro lugar, repito pela terceira vez, estamos satisfeitos, muito satisfeitos com o resultado. Cada leilão que se faz, há sempre um ajuste no edital e no contrato. A lei esta deve ser permanente. É claro que, se no futuro nós chegamos à conclusão que alguma coisa precisa ser rearrumada na lei, nós o faremos. Mas, neste momento, não consideramos esta necessidade. Além disso, Denise, uma coisa que ficou muito clara para todos é que a competição, na verdade, nesse caso, ela começou antes. Ela não se limitou a esse momento agora. Houve uma competição pela formação do consórcio vencedor. Então, isso é claro. Essa é a realidade quando nós dissemos que qualificamos 11 empresas e que dessas 11, 5 empresas apenas se apresentaram. Mas nós temos notícia que todas as empresas conversaram entre si em busca da formação desse consórcio. Na verdade, então, essa competição, no caso de Libra, ela começou um pouquinho antes. Mas houve, sim, houve competição e o resultado não podia ter sido melhor. É preciso compreender que nós teremos outros blocos a serem leuados no pré-sal no futuro. Portanto, de novo, todas as empresas nacionais e internacionais poderão habilitar-se. Não, essa é uma questão que o Conselho Nacional de Política Energética vai examinar a seu tempo. De acordo com a política, aí sim, de interesse do governo. O Conselho Nacional examina e a Presidenta da República decide. Eu queria destacar também a qualidade técnica do que nós conseguimos nesse consórcio. A Petrobras é hoje detentora de 25% da exploração e produção de petróleo em águas profundas do mundo. A Petrobras, ao longo do tempo, vem angariando recordes de exploração em águas profundas no mundo. Alternados, por exemplo, com a Shell, que também está nesse consórcio. Enfim, a qualidade técnica, a magnitude, a capacitação técnico-econômico-financeira que nós conseguimos nesse consórcio vai ficar na história desse país. Boa tarde, Magda, senhor ministro. Sabrina Lourenço, da agência Reuters. Eu gostaria de perguntar à Magda e ao ministro Lobão explicar um pouco dessa dinâmica de licitações baseada em devolução de áreas já exploradas como Libra, que fez parte de um bloco exploratório antes da Petrobras e Shell, que agora, por sua vez, retomaram essa área. E se isso aconteceu outras vezes também em áreas da seção onerosa, por exemplo, com relação à devolução de áreas do entorno de Tupi, feita pela Petrobras. Eu queria saber, entender um pouco mais essa dinâmica de como a ANP planeja essas devoluções e como as empresas devem fazer essas explorações. E vocês colocam novamente leilões, se isso vai continuar acontecendo nos próximos leilões do pré-sal. Obrigada. Sabrina, essa é a lógica exploratória. Na verdade, a gente concede uma área, como foi o caso do BS4, que hoje é Libra. Essa área, naquele momento, dispunha de recursos técnico-econômicos disponíveis. A tecnologia avança, o conhecimento avança. Nós conseguimos perfurar mais fundo, nós conseguimos imaginar melhor os horizontes abaixo do sal. O imaginamento do sal como um horizonte de baixa densidade era um limite tecnológico até muito pouco tempo. Esse limite tecnológico foi sobreposto. Nós vencemos uma limitação tecnológica e esse vencimento da limitação tecnológica trouxe para nós essa riqueza imensa que é Libra. Aconteceu a mesma coisa no caso de Franco, da seção anerosa. Franco era uma área, originalmente, do BS500, que também foi devolvido à Agência Nacional do Petróleo. A curiosidade é que essas duas áreas, Franco e um pedaço de Libra, foram ofertados na sexta rodada de licitação, em 2004, sem que nenhuma companhia tivesse feito oferta. Isso mostra, não é que as companhias não tinham apetite, isso mostra a evolução da tecnologia e o que a evolução da tecnologia traz em termos de novas potencialidades para os países detentores de petróleo. A sua pergunta nos dá a oportunidade de homenagear a tecnologia. Isso que a Magda está dizendo. Vamos dar um exemplo. Tupi, que hoje chama-se Lula, havia sido leiloado e arrematado pela Petrobras, que não encontrou petróleo e devolveu. Tempo depois, foi a própria Petrobras quem descobriu que ali há petróleo, e petróleo muito do pré-sal, graças à tecnologia que avançou e continua avançando, promovendo esses resultados positivos que nós temos hoje. Boa tarde, Fábio Almato, do Portal G1. Tenho três questões. Eu queria pedir, por gentileza, que a diretora da ANP explicasse. Ela disse que, de uma participação mínima de 75% da União, retorno de mais de 80% em óleo, eu queria que, por favor, a senhora explicasse essa conta. E também, se vocês avaliam que a presença da PPSA pode ter influenciado no resultado de hoje. Bom, essa conta nós já temos difundido grandemente. Essa conta é o resultado da soma de algumas parcelas. A primeira delas, bônus de assinatura. A segunda, royalties. A terceira, percentagem de óleo lucro. A quarta, imposto de renda, contribuição social. Isso aí dá 75%. A gente já vem dizendo isso há bastante tempo. Os outros 80%, o restante, ultrapassando 80%, vem da percentagem do fundo social que fica para a União e é investido, e tem um retorno. E, além disso, também para... Estou me lembrando agora. Pelo retorno da parcela da União proveniente do lucro da Petrobras. Então, tudo isso gera para o governo brasileiro um valor superior a 80% do apurado em Libra. E isso é, como facilmente verificado na literatura, um dos maiores government takes do mundo. A PPSA, para completar a sua pergunta, não teve nenhuma participação neste trilhão. Não tomou conhecimento dos lances, nem de coisa nenhuma. Agora, é preciso entender que a PPSA representa a União Federal no sistema todo. Ora, se ela representa a União, e a União receberá, por via direta e por via indireta, cerca de 80%, como não ter ela importância no funcionamento da operação de extração e produção de petróleo? Terá que ter importância, sim, porque o maior interessado, o maior sócio, passa a ser o governo. Uma outra questão que merece ser destacada é que o contrato de partilha de produção não é um desconhecido no mundo. Se vocês olharem, as empresas vencedoras, participantes desse consórcio, todas elas têm um contrato de partilha de produção em algum lugar do mundo, inclusive a Petrobras. Além disso, a participação em consórcio também não é novidade para as empresas. A novidade, nesse caso aqui, é que algumas cláusulas que são tradicionais nos acordos de consórcio entre as empresas e que são transparentes para o governo, aqui ficam explicitadas no nosso contrato, mas não são todas e não são a maior parte. São apenas aquelas que devem dar conforto aos participantes do consórcio e garantia de uma convivência pacífica e harmoniosa. Diretora, boa tarde. Boa tarde, ministra. Isabel Clemente, da revista Época. Eu queria tirar uma dúvida e fazer uma pergunta. Em relação à área de Libra, o poço está certificado ou não? Porque, na época da certificação da sessão onerosa, o poço estava sendo ainda perfurado. E, ainda em relação a isso, quer dizer, é uma área que foi leiloada, ela já tinha um poço perfurado. Se essa é uma estratégia que o governo pretende manter para o próximo leilão do pré-sal, se os senhores acreditam ser uma condição necessária para atrair as empresas para um desafio tão grande, já que essas áreas já tinham sido devolvidas em outra ocasião, sem descoberta. Isabel, estou entendendo o que você está perguntando. Se nós certificamos Libra, recertificamos Libra após a perfuração do poço, é isso? Exato, é isso. Não, não certificamos. A certificação de Libra foi feita pela Gaffney Klein, está na nossa homepage, foi anterior à perfuração do poço. Mas essa perfuração do poço, foi ela que permitiu, junto com o levantamento sísmico 3D moderno, a calibração, a boa calibração desse levantamento sísmico em termos de profundidade. E foi ela, essa perfuração, que permitiu a correta valoração dos recursos de Libra, com menos risco do que nós fizemos em 2010. E foi exatamente essa perfuração, associada a esse levantamento moderno, que nos fez perceber que, em vez de 5 bilhões, nós poderíamos ter de 8 a 12 bilhões de barris de óleo recuperável. Esses dados são muito públicos, são bastante disponíveis, e nós não esperamos que nenhuma empresa acredite em nós, porque, num negócio desse tamanho, qualquer empresa, qualquer interessado, ao fazer investimentos, ao se comprometer com investimentos, de mais de uma centena de bilhões de reais, ele certamente fez suas próprias contas, certamente verificou que nós tínhamos razão, e é por isso que aconteceu essa oferta, esse consórcio. Do contrário, isso não teria acontecido. Sobre ter poços, a segunda parte da pergunta, sobre manter essa estratégia de sempre ter um poço perfurado nos leilões do pré-sal. Isso pode ser interessante ou não, depende muito da oportunidade, depende muito do momento. Esse primeiro momento, sabe, Isabel, era um momento de comprovação do pré-sal. Então, quando a gente vai ao público e diz, olha, temos uma jazida gigante, temos algo diferente no Brasil, temos algo gigantesco, temos algo mega que merece investimento de centenas de bilhões de reais. É claro que o mundo queria ter certeza disso. Como chamar grupos investidores para investir centenas de bilhões de reais sem uma comprovação maior? Então, a comprovação está aí, o poço está aí, os resultados estão aí para todos verem, o exemplo está dado. De agora para adiante, nós vamos analisar se isso ainda vai ser necessário ou não. Eu acho que é preciso não esquecer também o fato de que nós somos um país importador ainda de gás. Nós temos em Libra 120 bilhões de metros cúbicos de gás. Isso é importantíssimo para altos gestos do Brasil. Boa tarde, eu sou o Dom Philips, da agência Platts. Eu gostaria de perguntar para o ministro Lobão, como esse leilão tem a maior participação governamental do mundo, por que a gente tem essa greve de petroleiros, é uma manifestação lá fora do hotel, é mil soldados, é tudo isso. Por que isso está acontecendo? Eu gostaria de entender. Veja, Libra, o pré-sal, o pré-sal como um todo, possui hoje a maior concentração de óleo conhecida no mundo. Não há nada semelhante. E num território razoavelmente estreito. Ou seja, a concentração é tanto maior quanto menor. É o espaço que ela ocupa. Daí a razão de se exigir um retorno à União Federal maior. E, de tal modo, nós não estamos exigindo o absurdo, a lei não exige o absurdo, que houve um consórcio ganhador, composto por diversas empresas, empresas da Europa, empresas da Ásia, empresas da América do Sul. Enfim, são interessados, que sabem o que estão fazendo, entre as maiores empresas do mundo, e que compareceram, entendendo que esta é uma boa oportunidade para eles próprios. O problema das manifestações, olhar fora, que você pergunta, o Brasil é um país democrático, plenamento democrático, e se orgulha disso, cada qual tem o direito de se manifestar. Quantos são os que estão ali fora? Os senhores saberão amanhã, vão publicar amanhã, quantos compareceram para fazer a sua manifestação. Muitas vezes, eu fui a Londres, por exemplo, e, na própria Embaixada Brasileira, eu assistia grupos de pessoas com cartaz na mão, circulando em frente à Embaixada, protestando por alguma coisa. Bom, isso não complica, isso não nos impede de cumprir o nosso dever para com o povo brasileiro. Eles falam, e nós trabalhamos e cumprimos a nossa parte. Jair Blount, da agência Reuters. Eu gostaria de perguntar para a diretora e o ministro, vocês visitarem, a diretora viajou para o mundo inteiro, acho que provavelmente falou com os mais importantes executivos de companhias de petróleo para apresentar este projeto. Gostaria de saber se vocês podem, talvez poderia explicar quais foram as principais dúvidas que alguns dos mais qualificados, companhias mais qualificadas tinham para não entrar, porque não, realmente não tinha tantas companhias que você estava esperando no início. E, tem algumas coisas que poderia apontar depois dessa experiência que poderia estar melhorado no próximo. E, realmente, foi a primeira, foi feita com todo o cuidado, mas um pouco rápido. Gostaria de saber se poderia falar um pouquinho sobre as suas experiências com esses executivos, explicar por que eles não entrarem esta vez e o que talvez você está começando a pensar para evitar que, ou para encorajar mais gente a participar na próxima vez. Bom, realmente, eu fiz um roadshow, nesse roadshow nós fomos à Ásia, nesse roadshow nós fomos à Europa, nesse roadshow nós fomos aos Estados Unidos. No consórcio vencedor nós temos integrantes da Ásia e da Europa. Faltaram, o único lugar que eu fui onde não arrangariai um participante foi aos Estados Unidos. de forma que mais sucesso do que isso também é impossível. Ou seja, como eu falei no início, nós temos participantes de três continentes. Participantes anglo-holandeses, participantes franceses, chineses e brasileiros. você me pergunta o que que eles mais, o que mais me foi perguntado. O que mais chamou a atenção foi o porte do projeto e o montante dos investimentos necessários para desenvolver um mega projeto. mercado. Então, eu vou dizer para vocês, sem querer ser, vamos dizer assim, devassadora do segredo depositado na INP, que a Brite Petróleo, por exemplo, uma empresa inglesa, me procurou e disse, olha, diretora, eu gostaria de ter participado. Mas, infelizmente, a minha questão relativa ao acidente no Golfo do México e a minha questão com a corte americana em seja uma possibilidade de multa que, se se concretizar, pode me fazer ser impedido de assumir um projeto como esse, porque, se eu assumisse, não teria a possibilidade de cumprir a minha obrigação com o governo brasileiro. Então, essa foi um tipo de questão que se apresentou para nós. Uma outra questão que se apresentou para nós, e aí eu já não vou citar o nome da empresa, foi o seguinte, olha, o tamanho da minha empresa já é tal que assumir um projeto desse no Brasil é desafiador demais para mim nesse momento. Uma outra questão que se apresentou para nós foi de uma empresa, por exemplo, e aí agora eu cito, Exxon, a maioria dos jornalistas me perguntou, Magda, por que a Exxon não participou do leilão do pré-sal? Eu disse para eles, não sei, sei que a Exxon em um determinado momento estava interessada, porém, a Exxon não tem histórico no Brasil de agressividade em termos de investimento de exploração e produção. Vocês vejam que até muito pouco tempo atrás a Exxon tinha um único bloco no Brasil, ela o devolveu e na 11ª rodada ela participou, voltou ao Brasil, mas eu não posso dizer que a participação da Exxon na 11ª rodada foi pujante. A Exxon é hoje a maior empresa de capital em Bolsa do mundo, portanto, a participação do Brasil no portfólio da Exxon não pode se dizer que é pujante. Então, essas são as questões que se apresentam. Quem a gente tinha com interesse no Brasil, quem a gente tinha com disposição de investir no Brasil participou do consórcio. A Shell é uma empresa que está há mais de 100 anos no Brasil e demonstrou e vem demonstrando recentemente o seu apetite de investir no Brasil. As empresas chinesas recentemente vêm demonstrando o seu apetite de investir no Brasil. A Total francesa também vem demonstrando o seu interesse e o seu apetite de investir no Brasil. Então, como eu disse para vocês, apesar de vocês dizerem que nós temos pouco interesse à disponibilidade das empresas de investir, à qualidade do grupo empreiteiro e à qualidade da tecnologia e da capacitação técnico, econômico, financeira das empresas integrantes desse consórcio não deixa nada a desejar ao que a gente pudesse esperar de melhor como resultado dessa licitação. aqui é o Alberto Armendariz do Jornal La Nación da Argentina. Desculpe, mas não consigo entender a lógica que vocês apresentaram. Tem um leilão com só um consórcio concorrente. Tem lá fora protestos, confrontos entre o exército que foi necessário enviar aqui com mil soldados, com manifestantes que são trabalhadores da Petrobras. têm o excedente mínimo que foi o que ofereceu o consórcio e para vocês isso, para a diretora geral, isso é um sucesso maior que isso, é difícil de imaginar. Para o ministro não tem nenhuma frustração. Então, na minha lógica, se você, na sua lógica, desculpe, se você tiver sentido um leilão com mais concorrente, com um excedente ainda maior, é com uma situação pacífica, harmoniosa lá fora, isso teria sido um fracasso para vocês? Gente, olha, a próxima pergunta é da Cláudia Schiffner, vamos ter a Sabrina Vale, e nós vamos ter mais uma pergunta apenas. Deixa eu responder a ele aqui. Deixa eu responder. você sabe quantas pessoas, quantas centenas de milhares de pessoas trabalham na indústria do petróleo no Brasil hoje? A ordem é de centenas de milhares de pessoas. Como o ministro disse, você vai ter oportunidade de saber já já quantos participaram desse processo e desse protesto. Além disso, nós nos orgulhamos de ser um país democrático, um país onde qualquer um pode protestar do que quer que ache justo. Se vocês forem perceber ao longo do nosso processo de licitação, tanto da 11ª rodada, quanto da 1ª licitação do pré-sal, quanto da 12ª rodada, todas as audiências públicas tiveram a delicadeza de convidar esse grupo que olha para a testa para participar das audiências públicas, todos eles foram nossos convidados, todos eles tiveram a oportunidade de vir aqui se expressar. E, de novo, por que fizemos isso? Fizemos isso porque somos um país democrático, fizemos isso porque estamos respeitando a lei do Brasil, fizemos isso porque entendemos que é direito da sociedade se manifestar. Em relação a uma percentagem maior, ora, se eu tivesse tido uma percentagem maior, é claro que ela poderia ter sido melhor, desde que os concorrentes fossem os mesmos, porque, se eu tivesse tido uma percentagem maior com empresas que, eventualmente, não tivessem a mesma capacidade técnico, econômico, financeiro desse consórcio, talvez a gente estivesse pensando agora, se tivesse sido mesmo o melhor resultado. O fato é que, tendo essas cinco empresas, nós estamos absolutamente seguros que Libra vai ter o desenvolvimento mais correto possível em prol da sociedade brasileira. O senhor questiona o êxito deste leilão. eu lhe respondo dizendo o seguinte, nunca houve no mundo um bônus de assinatura tão grande quanto este que nós estabelecemos agora. Primeiro. Segundo, preciso não esquecer que, durante os próximos cinco anos, quatro, cinco anos, este consórcio criador vai fazer, vai realizar pesados investimentos na exploração do petróleo, na extração do petróleo. Então, só comparece a um leilão dessa natureza quem, de fato, acredita nas grandes possibilidades de extração de quantidades expressivas de petróleo daqui para frente. Portanto, o êxito total. Ok, senhores? Por favor, eu tenho mais uma pergunta. Na verdade, são duas. Meu nome é Cláudia Schiff, do jornal Valor Econômico. Eu queria, primeiro, confirmar o nome das empresas que não depositaram garantias para a participação desse leilão, se são a Petronas e a Mitsui do Japão. A segunda pergunta é... Isso mesmo, Cláudia, são essas duas. Ok, obrigada. A segunda pergunta é, quando a Petrobras arrecou a perfuração, os custos de perfuração de dois poços no pré-sal, um na seção onerosa e um na partilha de produção, Franco e Libra, quais são as providências e quais são as negociações em curso no governo para que a Petrobras seja ressarcida? E eu queria saber também os volumes de dinheiro envolvidos. No caso de Franco, esse poço está dentro da seção onerosa, viu, Cláudia? Então, nesse caso, nós na ANP não estamos discutindo isso, não. No caso de Libra, sim. No caso de Libra, estamos discutindo. É da ordem? Aí eu peço para você pegar exatamente com o Manso, ele vai ter prazer de te dar. O Franco ficou integrante da seção onerosa, portanto, já está dentro do pacote completo. Sabrina Vale, a gente está aqui. Magda, a senhora tinha dito que, a semana passada, que havia uma baixa probabilidade de recomendar um novo leilão em 2014, tanto de concessão quanto pré-sal. Com esse resultado, mantém-se esse posicionamento? E aí, ministra, eu queria também saber do senhor se existe alguma previsão de leilão para o ano que vem. Sabrina, nós temos uma área que vai exigir para o seu desenvolvimento mais de uma centena de bilhões de reais. Esse é um investimento muito grande. A quantidade de bens e serviços necessários para desenvolvimento de Libra é imenso. portanto, tudo isso fala por um leilão, uma nova licitação do pré-sal daqui dois, três anos, pelo menos. Eu não me sentiria capaz de sugerir hoje ao governo federal um novo leilão de pré-sal para o ano que vem, porque as oportunidades são muito grandes. centenas de bilhões não é brincadeira. Doze a dezoito plataformas não é brincadeira. Poços de cinco a sete mil metros de profundidade não é brincadeira. Então, tudo isso exige uma capacidade técnico-econômico-financeira que não se reúne nesse porte no mundo com essa intensidade todo ano. Então, por causa disso, nós, na Agência Nacional do Petróleo, não nos sentimos confortáveis de sugerir ao governo uma nova licitação do pré-sal para o ano que vem. Agora, a palavra final é do ministro Lobão como presidente do Conselho Nacional de Política Energética. para o pré-sal vou responder. Para o pré-sal eu diria que muito provavelmente no próximo ano não faremos nada. Mas poderemos, eventualmente, examinar a possibilidade da décima terceira rodada de licitação para áreas fora do pré-sal no próximo ano. Uma possibilidade, não uma decisão. Gente, vocês me desculpem, a entrevista está encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Espero que nos veja em breve. Foi um prazer. Você assistiu ao vivo do Rio de Janeiro a entrevista coletiva concedida pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e pela diretora-geral da ANP, Magda Chambriard, logo após o leilão do Campo de Libra. Foi o primeiro leilão a conceder áreas para exploração de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção. O consórcio vencedor é formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOC. A área no pré-sal da Bacia de Santos tem reserva estimada entre 8 bilhões e 12 bilhões de barris de petróleo. A estimativa é que no pico a área produza 1 milhão e 400 mil de barris por dia. Atualmente, a produção nacional chega a 2 milhões por dia. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto